quando os pintinhos de codona nasce com a perna esparcada, entendeu? Aí no primeiro dia que nasceu, já faz isso aqui com ele, ó. Bota um durex na perninha dele. Aqui, ó. Só isso, ó. Colou um durex, que não vai ficar com as perninhas assim, ó. Entendeu? Aí no outro dia, deixa 24 horas. Não tem, vai morrer de fome, não. Vai morrer se as pernas dele ficarem abertas. Aí no outro dia a gente pega e volta pra tirar. Entendeu? Isso aqui. E é certeza. Já fiz muitas vezes. Sempre eu faço com as minhas pernas pra casa. E sempre que dá certo também. Ixi! Aí deu certo. Mais um. Tem uns que são mais complicadinhos. Eles ficam paradinho com as perninhas caídas pra trás. Mas depois eles começam a andar de novo. Quando as com a perna esparcada. Então é só isso, ó. A gente precisa. Um rolinho de durex. Um pedacinho de uns 3 a 4 centímetros. Cola ao redor da perninha dele. Esticadinha pra baixo. Aí no outro dia eu tiro. Resolvi do problema. Olha aí. Fica um pouquinho machucado. Agarra no pelo dele. Mas ele anda depois. Aí, ó. Esse aqui mesmo eu tinha feito, ó. Fica meio assim, meio devagar. Mas depois ele anda normal. Ficou mal. Ficou. 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 Ficou.